Aleluia Acabou a gelada Eu tô sentindo que tem surpresa de vez mais gente Aleluia Em meu depar estava esquecido E Fibosete estava sofrido Machucado, mal tratado Você não pôde ser a unha Essa unha só vai acabar Mas eu sabendo que foi dizer Eu tô esquecendo de você Chegou a hora de já te soltar Com a mesma luta e você vai Você acaba o ódio e vai parar O velho então eu te amar Acabou a gelada onde eu vá O velho então eu te buscar Sá de novo e vai Sá de novo e vai A linda não é nós o seu Eta Vem pra ser um salém Vem pra ser um salém Por mais você tá na linda também Vem para o Senhor Vem para o Senhor E aí É o reino a chamar, a capa do Padre é barata de mesa O reino a morte buscar, saia de novo é o teu par Saia de novo é o teu par Ali não é mais um anão, vem terra Vem pra Jesus a lei, vem pra Jesus a lei Não é ser cada vez só do rei O teu par, saia de novo é o teu par Ali não é mais o teu, venha com Jesus Vem pra Jesus a lei, vem pra Jesus a lei Não vai ser cada vez só do rei também Venha, sai de novo é barata, sai de novo é barata Alá, tá cheio aí que é o caralho Eu não sou cantora, eu sou adoradora Aquela misericórdia de Deus que chamaram o pastorado Aleixão, caralho E Deus não nos disse para pessoas aqui O tempo do teu sofrimento até acabou Te parou, te parou Mal achou do ar O tempo da iluminação acabou E vai depender só de mim, levantou Eu vou entregar que a minha igreja Eu me conheço, eu amo o destino da terra É que o papai do céu Levanta com a mão que ele está mandando se avisar Eu lembro de você Você vai me ouvir Sai de novo é bar Sai de novo é bar Aí não é mais o seu lugar Vem pra Jerusalém, vem pra Jerusalém E levanta tua mão acima da tua cabeça Que como pastor eu vim aqui pra profetizar sobre a tua vida, tá bem? João da vida de cada menina que está aí, que é grande Jesus Ninguém aqui não anda mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ele Cala pra cima, cara Grande Jesus A glória de Deus, talvez, Deus que nos chamou pra isso O diabo que é agora tem que entender Que Deus nos chamou pra ser melhor do Se você crê que vai ter respostas de Deus pra você, eu vou alcançar Tu vai sentar Ei! Não vai comer mais uma migalha não, terra Fica no seu lugar Fica no seu lugar Tu vai sentar Na mesa do rei Também Palmas para Jesus, terra E agradeço a propriedade